Muito bem, meus amores, vamos começar a fazer nossa torta de maçã. Eu já tenho aqui na minha vasilha três ovos, que eu já coloquei aqui. Vou usar 200 ml de leite, meia xícara de açúcar. Aqui eu tenho três maçãs que eu cortei e fatiei. Elas estão na água com limão. Eu exprimi meio limão na água e deixei elas aqui. Aí daqui a pouco, quando tiver na hora de colocar, de usar, eu vou escorrer. Deixei elas bem escurridinhas para poder usar. Por que a gente coloca na água com limão? Para elas não escurecerem. Deixei elas reservadas lá. É uma colher de sopa de fermento e duas xícaras de farinha de trigo. Talvez eu use um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Agora a gente vai bater aqui. Deixa eu tirar aqui que eu não vou usar agora. Vou usar aqui também, para bater junto aqui, uma colher de manteiga. Pode usar margarina. Se não tiver margarina nem a manteiga na hora aí, você pode usar duas colheres de óleo. Duas colheres de sopa de óleo. Ó, colher de manteiga. Generosa. Vou reservar o leite também, que eu vou usar depois. Meus amores, eu vou bater com a batedeira. Mas você pode bater com a mão, com fuê, uma colher de pau. E aí, quando você perceber que já dissolveu todo o açúcar, aí sim é hora que já se empatou o ponto do seu creme. Aqui eu vou bater até ficar um creme esbranquiçado, tá? Eu bati aqui por aproximadamente três minutos. Agora eu vou colocar o leite. 200 ml de leite. E, gente, vale lembrar que os ingredientes têm que estar na temperatura ambiente, tá? Tanto a manteiga, os ovos, o leite. E comece a fazer a sua torta, já liga o forno. Meu forno já está pré-aquecido lá, tá? 180 graus de gato. Vai colocando aos poucos a farinha de trigo. Gente, vou colocar também, que eu esqueci de falar, baunilha. Essência de baunilha. Vou colocar aqui uma colherzinha. Aqui é a gosto. Se você não gosta, não põe. Eu gosto, dá um sabor bem gostoso. Você pode pôr também, no lugar da baunilha, raspas de limão ou raspas de laranja. Não usei toda a farinha, gente. É uma xícara e meia, tá? Uma xícara e meia é suficiente. Mas depende muito do tamanho do ovo também. Às vezes pode acontecer que você use um pouquinho mais. A massa é essa daqui, está pronta. Agora eu vou reservar ela aqui. Uma colher de fermento, colher de sopa de fermento, né? Que eu já falei. Vou reservar e vou escorrer as maçãs para a gente continuar a nossa receita. Olha só, gente. Aqui está a minha forma. Eu não untei ela com nada. Vou colocar aqui, ó. Meia xícara de açúcar com uma colher de canela. Uma colherzinha de chá, de canela. A canela é a gosto. Eu gosto muito. Dá um cheiro, um sabor maravilhoso. Mas, se você não gosta, você não põe. Põe só açúcar, tá? Forra direitinho aí sua forma com açúcar. Espalha bem todos os cantinhos. Espalhei aqui. Eu acabei pegando uma colher, porque com a espátula não dá certo. E agora a gente vai arrumar aqui as maçãs. Eu tenho aqui três maçãs. Pode ser a maçã que você gostar. Essa daqui é a Fuji. Olha só, gente. Forrei aqui a minha forma. E agora, eu cortei mais uma maçã em cubinho. E vou misturar aqui na massa. Aqui também é opcional. Eu quero uma torta de maçã bem maçãzuda. Então, por isso que eu vou fazer isso aqui. Fica mara. Maravilhosa. Vou pegar a espátula ali. E agora é só pôr na forma. A massa tá bem bonita. Parece que ela querendo crescer aqui. Já puse o fermento. Olha que beleza que tá essa massa. Maravilhosa. Agora é só pôr aqui, por cima. O forno. O cheirinho da baunilha e da canela já tá imperando aqui. Agora a gente acerta bem aqui, ó. As laterais. E agora é só levar pro forno. É mais ou menos 35 minutos. Depende do forno. Mas você fica de olho lá quando você sentir o cheirinho de bolo assado. Já tiver a moreninha por cima. Faz o teste do palito, se preferir, né? E pronto. Enquanto isso, amores, curte o vídeo aí, ó. Compartilha. Comenta. Quem não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho pra receber as notificações de tudo que eu posto aqui. Com muito amor pra todos vocês. Tá bom? Gente, minha torta pronta. Olha que linda que ela ficou. É, agora eu vou virar ela aqui no prato. Eu já passei a faca aqui em volta. Você passa a faca em volta. Vê que ela tá descoladinha aqui das laterais. E é importante que você desenforme essa torta quente. Eu acabei tirando o forno, ela tá quente ainda. Eu vou até precisar de um pano de prato aqui. Pra ela poder sair da forma, tá, gente? Tem que ser quentinha. Olha só, gente, ó. Ainda tá saindo fumaça. E um cheiro gostoso que tá aqui, nessa cozinha. Cheirinho de canela ou açúcar caramelado aqui, ó. Maravilhoso. Agora eu vou esperar um pouquinho ela esfriar pra eu poder cortar. Tá muito quente ainda. Gente, pra finalizar nossa torta, pra ela ficar mais bonita, mais apetitosa, eu vou jogar aqui por cima açúcar de confeiteiro. Pouquinho assim, pra ela ficar bonitinha. É opcional. Pronto, agora eu vou cortar. Tá quente ainda, não esfriou totalmente não, mas eu vou cortar. Ai, que delícia. Quente mesmo é gostoso, gente. Faz aí na sua casa. Pra receber a galera aí, uma visita. Eles vão amar. Esqueci de pegar um garfo, mas tudo bem. Olha só. A massa. E as maçãs. O sabor, aqui é a real, a realidade da frase. O sabor da massa e das maçãs. Delícia, gente. Super vale a pena. Faz aí pra galera, pra família, pras visitas, que eles vão adorar. Você também. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Não esquece do like desse vídeo, que é super importante. Sou muito grata a todos vocês que me assistem, que curtem, que compartilham, que se inscrevam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora eu vou saborear esse aqui, porque tá cheiroso demais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.